Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Querente, começo da manhã já depois dessa ração de terminosa aqui em TAPES que houveram inclusive dois reféns, um deles ferido. Como é que foi o trabalho da Brigada Militar durante essa madrugada e o que segue durante essa manhã no trabalho da Polícia Civil? Bom, agora já foi realizada uma primeira perícia pelo IGP. Temos alguns agentes da Civil, do DEIC no local. Vão fazer mais uma varredura, se vai ser necessário ainda a chegada do GAT para desativar algum artefato explosivo. Até o momento não constatamos nada. Quando recebeu a ligação, por parte de populares, que teria um veículo em frente à agência e que indivíduos teriam quebrado um vidro de uma janela aqui próximo da porta da entrada do banco. Então a gente, de pronto, já acionou as guarnições das cidades vizinhas e também os colegas de folga. Tanto é que um colega que mora na saída da cidade ali conseguiu ter êxito ali, efetuar disparos ali, mas não conseguiu conter os indivíduos que estavam em fuga. Então nós ainda não aguardamos, de repente, algum criminoso desse pode dar entrada em algum hospital. Mas foi uma intensa troca de tiros ali na saída da cidade. Conseguimos acionar esses colegas de folga aí que tentaram fazer um cerco. E a brigada, toda a brigada agora da região está mobilizada para ver se consegue localizar esses indivíduos. A princípio são quatro, o veículo seria um IX-35 de cor preta. Tivemos a infelicidade aí de um cidadão, um vigilante aí da cidade ser colocado como refém. Inclusive um acabou se machucando porque acabou caindo do veículo em movimento no momento da fuga dos criminosos. Já foi feito atendimento médico para ele e agora esse momento ele passa bem. E agora é o trabalho agora da civil, dos colegas da civil, perícia, fazer a investigação, ver se alguma câmera aqui dos arredores consegue pegar alguma imagem melhor.